Música Então galera, está começando aqui mais um vídeo Histórias tituladas por inscritos E hoje nossa história é a história de um jamelão gay Titulada por não sei que misera é isso Esta é a Zenilda Zenilda está grávida já de nove meses A qualquer momento, ela pode ter um filho Neste exato momento, ela está sentindo várias e várias dores no seu estômago Está muito agoniada Ela chama para o seu marido Ô caboclo, macuda aqui Caboclo já chega arregaçando tudo Que foi mulher? Que foi mulher? Que que você tem? Mais dores fotos na barriga Vamos para o hospital andando, cuide, cuide, cuide Caboclo não pensa duas vezes Ele pega sua mulher e E novamente ele pega E vai para o hospital Já na correria, ele sai direto para o carro Caboclo liga o carro E novamente sai arregaçando tudo Caboclo doido demais Ele invade o hospital arregaçando tudo ainda Meu Deus do céu A atendente do hospital está assistindo ao programa do Silvio Santos Ei, ô Enquanto o caboclo chamava a atenção da atendente As luzes do hospital acenderam A atendente desligou a TV e muito sorridente perguntou Olá, em que posso ajudar? Caboclo falou que sua mulher estava com muita dor de barriga E estava dando uma cagadeira infeliz A atendente falou Querido, já tem muita gente na fila Vai ter que aguardar Caboclo muito puto Olhou para sua fila Mas nem tem muita gente Só tinha um africano E uma mulher Que inclusive estava cuidando do seu neném Caboclo muito esperto Puxou mil dinheiros E falou para a atendente Te dou essa grana aí para passar desses otários A atendente feliz recebeu o dinheiro Fez joinha E falou Pode ir lá, moral Daí um enfermeiro nada suspeito Chegou com a maca Pode botar ela aí, moral Zenilda se amontou na maca E foi embora para a cirurgia Enquanto isso, o caboclo espera jogando em seu PSP Um jogo muito famoso chamado Terrunter Enquanto isso, o Zenilda está sofrendo muito na mesa de cirurgia Vamos minha filha, bote força Minha filha, bote força Doutor, não estou aguentando Eu tenho muita dor, doutor Minha filha, deixa eu lhe perguntar uma coisa O pai dessa criatura é cearense? É, doutor Porque minha filha Isso daqui não é cabeça que está saindo É um capacete, viu? Maior erro, doutor, desse casado com o cearense Está saindo, minha filha Está saindo, bote força Está saindo Saiu, minha filha Mas o que é isso daqui? O que é isso? Oi pessoal, eu sou o Dalinho Seu amiguinho, vamos cantar? Doutor Calma, minha filha A cirurgia já acabou Seu filho já nasceu Está aqui Ele bem saudável e nutrido Minha filha Daí então o governo chega na porta Colocando vagabundo Bandido Em nosso país Daí então o governo oferece 10 mil dinheiros Para remover o útero E não ter mais filho Daí então ela aceita Porque o sonho dela era ter um filho mesmo E ela comprou uma casa nova Com esses 10 mil Então finalmente Jamelão nasceu O que é isso aí? Jamelão estava com muito medo De falar para seus pais Que ele gostava muito De chupar rolo E ele era gay Ele sabia que se ele falasse Para seus pais Que ele gostava dos outros menininhos O seu pai ia fazer isso Ô moleque Tu é viado mesmo, é? Eu sou uma rainha Eu sou viado Vai ter que virar uma agora Ou virar uma ou morre Não dá Não dá não Porque não vai dar rapaz Não vai dar essa porra Na moral Eu podia ser viado Mas eu tinha virado uma nessa hora Então galera Como este vídeo está dando muito trabalho Eu vou fazer a primeira parte até aqui Eu quero que vocês comentem Se vocês estão realmente gostando Dessa história Desse Jamelão Gay E quem estiver gostando Por favor Comenta aí Que eu faço a segunda parte Beleza? Claro Não se esquece de deixar o like Porque na moral O vídeo trabalhos do caralho Na moral Então valeu Falou Um forte abraço para todos No próximo vídeo Talvez seja a segunda parte Ou talvez uma gameplay Valeu Não se esquece de deixar o like E aí E aí E aí E aí E aí